E para verificar junto às marcas o segmento de agricultura, para ver se realmente 2021 foi um ano produtivo, é que o Marcas e Máquinas Agro começa a partir de agora uma série de entrevistas. E a nossa primeira convidada é a New Holland Agrícola, pertencente à CNH Industrial, especializada no sucesso de agricultores, locadores, pecuaristas e profissionais ligados à agricultura. E para começar esse nosso bate-papo, eu tenho a satisfação de chamar aqui para conversar com a gente o diretor de marketing comercial da New Holland, o Gustavo Taniguchi, ele que é para toda a América do Sul, uma satisfação. Seja muito bem-vindo ao Marcas e Máquinas Agro. Olá, Elane. Prazer enorme mais uma vez poder participar com vocês aqui do Marcas e Máquinas, um programa tão tradicional e tão querido dos agricultores. E vai ser um prazer a gente poder bater um papo aqui nesses próximos minutos. Como foi o primeiro semestre para a New Holland Agrícola? O primeiro semestre para a New Holland Agrícola foi cheio de desafios, como para toda a indústria. A gente teve que superar desafios logísticos, situações que nem sempre são as corriqueiras do nosso negócio. Mas a gente não pode reclamar. Foi um primeiro semestre muito bom. O New Holland seguiu crescendo, como vem crescendo nos últimos anos. Como, por exemplo, o setor de colheitadeiras, a gente fechou o primeiro semestre líder e com um crescimento muito grande no nosso mix. A gente conseguindo atender vários tipos de clientes diferentes. e isso nos deixa muito felizes com a oportunidade de trabalhar segmentos, pessoas e momentos diferentes, culturas diferentes. Gustavo, agora falar de uma questão delicada, é que a gente vem acompanhando esse mercado agrícola aquecido e também a falta de máquinas para entregar nas revendas e, consequentemente, para os clientes. Como que vocês têm enfrentado esse problema de ter muita gente querendo e não ter condições de entregar? Como a New Holland Agrícola está lidando com isso? Isso tem sido um desafio muito grande para a gente. A New Holland não está medindo esforços para minimizar isso ao máximo. A gente sabe da dificuldade hoje da cadeia produtiva. A gente já ouviu falar de falta de pneu, depois a gente ouviu falar de falta de semicondutores, a gente ouviu falar de falta de vários componentes para montagem de aço. A gente ouviu falar da deficiência da cadeia para fornecimento de vários componentes, mas o que a gente tem feito é enfrentar da melhor maneira possível buscando todas as soluções. Por exemplo, a gente utiliza e tem utilizado bastante o frete aéreo que agiliza um pouco esse processo. Normalmente, grande parte dessa logística era feita através de containers. Primeiro que não tem muita disponibilidade de containers no momento e depois que o frete aéreo se tornou uma opção para dar velocidade para que a gente consiga colocar com menos intervalo de tempo, com uma velocidade maior, esses equipamentos à disposição dos nossos clientes. Claro que isso anera a nossa operação, mas faz parte, nosso objetivo aqui é com a experiência do cliente, a gente tem que fazer o que for possível e buscar qualquer solução para que não deixe faltar nada, principalmente durante um período de colheita, de plantio, que as máquinas estão 100% do tempo trabalhando. O que você destacaria de importante ou de diferente ou que te surpreendeu ou surpreendeu o New Holland Agrícola neste ano? O lançamento das nossas novas lojas conceito, que a gente está chamando de Smart Dealer, que são lojas que a gente inaugurou duas esse ano e são incríveis. É um conceito completamente diferente para favorecer a experiência do cliente. Imagina que a gente não mais tem obrigatoriedade de ter casas gigantescas construídas para cada região. A gente criou processos adaptáveis, que é de acordo com cada necessidade, com cada região, que propicia para o concessionário ter um investimento equalizado para aquele momento ou para aquela situação que ele esteja colocado. Mas nessas lojas conceito, a gente expandiu muito a ideia de se vender máquina e de se fazer pós-venda. Então, o cliente que conviver com uma loja conceito do New Holland, ele vai ter acesso a um café, assim como a gente sempre teve nas feiras, um espaço mesmo de convívio. Parecido com o Genius Bar da Apple, uma ideia de que você possa ir ali conversar, entender e trocar ideia naquele espaço. Tem uma loja, uma New Holland Store estruturada com qualidade para os clientes poderem ter acesso aos produtos que são tão queridos por eles, as nossas botas, as nossas blusas, o chapéu. Temos co-working e co-working é uma novidade muito legal. A gente está muito empolgado com isso porque o co-working não funciona só para os clientes, o co-working funciona para o setor. Então, imagina um vendedor de pneu, de defensivo, que não tem uma concessionária naquela região, não tem uma base, ele é super bem-vindo para trabalhar dentro do nosso concessionário, usando aquele espaço ali que é co-participativo, um co-working para receber os clientes, para receber os seus e-mails, para trabalhar antes de ir para as fazendas, abrir porteira e visitar os clientes. Tem como dar uma prévia do que vocês estão já pensando para o ano que vem? Mais tecnologia, mais eventos, mais ações. Tem uma prévia para a gente, Gustavo, do que vem para 2022? Olha, 2022 está cheio de novidade, a gente tem muita coisa vindo por aí, muito trabalho para ser feito, mas eu vou dar um spoiler aqui, não sei se o pessoal vai brigar comigo lá depois, mas ano que vem a gente vai trazer o nosso trator 100% movido a biometano, a gente já trouxe alguns protótipos, ele entrou em produção global esse ano, e ano que vem ele chega aqui no Brasil, é uma ferramenta que a gente está muito feliz de ter, de ser pioneiro nesse caminho, porque a gente está falando de combustíveis renováveis, de energia limpa, o Roland já é reconhecido globalmente como uma empresa líder em energia limpa, e o biometano traz características bem diferentes, a gente fala muito em eletrificação, e estamos investindo nisso também, entre eletrificação, autonomia, mas o biometano para as fazendas tem uma característica muito especial, porque uma vez instalados os biodigestores, se torna uma fazenda totalmente autossustentável, porque se pode usar os próprios dejetos gerados pela fazenda, trabalhar e melhorar o combustível através dos biodigestores, e abastecer não só a frota de tratores, que a gente vai ter 100% movido a biometano, como também outras funcionalidades da fazenda, então a gente tem certeza que esse é um passo para o futuro, e que é assim que o mundo vai caminhar, e a gente precisa estar na vanguarda disso. Comecei agora com o diretor de marketing comercial, Daniel Holland, para toda a América do Sul, Gustavo Taninho Augusto, muito obrigada pelas suas palavras, suas considerações, e que 2022 seja um ano ainda melhor, mais produtivo e com muita saúde. Muito obrigada, viu Gustavo? Tchau, tchau.